Desde o início do ano já morreram 58 pessoas por afogamento, a maioria em rios. Eda Ilsan Neto, de apenas 12 anos, é a vítima mais recente por afogamento. A criança estava acompanhada por dois amigos menores quando esta quarta-feira à tarde saltou para uma lagoa formada pelo sistema de retenção de água do rio Arunca, em Pombal, quando foi retirado da água por um adulto que se apercebeu da aflição, o menor já se encontrava inconsciente e sem sinais de vida. O menino de nacionalidade brasileira frequentava o oitavo ano e vivia em Portugal com a mãe. O município de Pombal aproveitou o incidente trágico para alertar que aquela zona do rio Arunca não é adequada para banhos, pelo que não tem qualquer vigilância. A autópsia vai apurar se o menor bateu com a cabeça ou se sofreu uma paragem cardíaca. No início desta semana, um homem de 37 anos que tinha sido dado como desaparecido na albufeira de Queimadela, em Faf, foi retirado da água já sem vida. Desfechos trágicos que engrossam a lista de vítimas que perderam a vida afogadas. Dados do Observatório do Afogamento da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores revelam que desde o início do ano, 58 pessoas morreram afogadas. A maioria dos acidentes ocorreu em rios e zonas não vigiadas. Grande parte destas mortes por afogamento foi registada em Lisboa, depois Porto Faro e ainda Viena do Castelo, sendo que a grande maioria dos acidentes acontece no período da tarde. Em comparação com outros anos, os números de janeiro a julho deste ano já ultrapassaram os registados durante o ano de 2019.